Música Música Sou do fado Não sei Vivo um poema cantado E o fado que eu lentei Não posso dar-me Mas ponha-me a tentar E as altas sabem chutar-me Chorei Chorei Poletes de meu bicho Trampos de mesmeriz De vida Que nos juntou Música E se vocês Não estivessem a meu lado Então Não havia Fado Nas pedistas Como eu sou Nesta voz Tão dolorida É culpa Tudo dos vós Poetas da minha vida A loucura A loucura Vai se dizer Mas bendita esta loucura É De cantar E sofrer E Jurei Jurei Poetas Poetas De meu bicho Trocas De mesmeriz Vida Que nos juntou Se vocês Se vocês Não estivessem a meu lado Então Não havia Fado Nas pedistas Como eu sou Se vocês Não estivessem a meu lado Então Não havia Fado Nas pedistas Como eu sou Aplausos 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 Aplausos